A jornada empreendendo é uma empresa... De ter menos medo de errar. E esse eu acho o aspecto positivo da nova geração que está vindo a partir de vocês aqui, que eles não têm medo de errar. E eu tinha muito medo de errar, porque eu tinha uma vida muito difícil, meu pai era um homem hiper autoritário, centralizador, violento, exigia muito da gente, mas no fundo foi uma grande escola. Então, eu acho que esse exercício de tirar as ideias do papel e fazer acontecer, eu acho que é a essência principal do empreendedor. É bastante difícil porque a gente tem uma estrutura em casa, quem tem, às vezes, o marido que é empreendedor e a gente tem consciência. Mas uma escala global e a gente sabe que o nosso parceiro, o nosso parceiro está num lugar distante, a gente começa a aprender a lidar com o tempo. O tempo se transforma meio nas ângoras de segurança que a gente tem, porque sabe que, ah, entrou uma mensagem hoje, está ótimo. Às vezes, entrou uma mensagem faz dois dias, está ótimo. E a gente começa a se acostumar com os sinais positivos. A gente se preocupa quando a gente espera pela mensagem e ela não chega. Eu diria que, para mim, foi bastante difícil porque eu olhava as meninas em casa. A gente tinha, primeiro a gente tinha as gêmeas, depois a gente teve mais uma. E eu olhava muito para elas e procurava pensar no sentimento delas na ausência do pai. O mais difícil foi quando o Amir levou amigos com ele e eu não tinha mensagens. Ele esperava uma por dia, uma de assim de anão. E a gente estava acostumando com isso. Mas quando passa uma semana, a gente não tem o rastreador, aquele find my husband, que no caso é o rastreador dele. Mas quando eu estava com outras pessoas, foi muito ruim para mim, porque eu comecei a ser criticada pelas esposas dos caras que estavam com ele. E chegou um momento que começaram a se tornar agressivas. Ao invés de me darem apoio, olha, eu entendo. Eles estão no mar, estão no oceano Índico, é difícil, não tem acesso, não tem comunicação. Não, começaram assim, você está sonegando informação, você está escondendo. A gente acha que nossos filhos dependem 100% da gente, porque a gente acha que a gente é mãe superprotetora para sempre. Só que tem um detalhezinho que a gente não considera que os filhos crescem. E a gente tem que acreditar no aprendizado que a gente transmitiu e aquilo que eles levam com eles, né? Quando eles põem a mochila nas costas, pequenininhos, e a gente a primeira vez põe o filho na porta da escola, a gente tem que imaginar aquilo que a gente tinha que ensinar para eles até aquele instante, a gente já tem que ter ensinado. Porque da hora que fecha a porta da escola para dentro, eles são aquele pedacinho da gente que, de alguma maneira, se transformou naquele ser que não é mais a gente. E ele, dali para frente, começa a ter uma vida solta. E naquelas pequenas ocasiões que a gente tem o privilégio de ser convidado pela escola, a escola, venha na escola, portas abertas, hoje enredamos os professores, que os pais detestam, e as mães vão quase por obrigação. São os momentos que os filhos têm o maior orgulho da gente, porque são os momentos que eles estão impermeáveis, né? E eles se tornam permeáveis quando a gente entra no universo deles, né? Como a gente leva os filhos para conhecer a nossa empresa, que é importante saber aonde o pai está quando ele não está em casa. Peguei doenças malucas da Amazônia. Depois, a primeira travessia oceânica foi a travessia Remo, que foi uma viagem surpreendente na época. Eu não queria fazer a viagem, mas você falou sobre quem são os inspiradores, e eu descobri vários inspiradores. Eu li o livro do Bernard Montessier, que virou um dos principais filósofos da cultura francesa dos anos 60. E ele era um porra louca que fez uma volta ao mundo sozinho, entrou numa regata, achou que não ia ganhar, ganharia, mas ele abandonou, continuou mais uma meia volta ao mundo, e morou num atol no Pacífico até morrer. Então, eu não tinha nenhum compromisso. Eu tinha esses inspiradores, vários. Curiosamente, a maioria eram franceses, mas tinha muitos brasileiros. Os irmãos Vilas Boas, que eu tive o privilégio de conhecer. Quase que uma loucura, uma fuga. Eu tinha uma vida tão maluca. O último dia da travessia foi muito engraçado, porque eu estava triste. A viagem acabou. Eu estava triste porque eu adorei perder 22 quilos. Adorei o Atlético. Eu estava triste porque, caramba, foram 100 dias maravilhosos, 100 dias sem ver um maldito gerente de banho, receber a visita de um oficial de justiça. Minha vida não era tão simples assim. E aconteceu exatamente o contrário. Então, ela foi um baita motor. E aí, todo mundo falou, ah, mas depois de casar, você não vai mais viajar depois. De casar, eu fiz mais de 40 viagens para a Antártica. Fiz mais de 20 viagens com os barcos que eu já tinha, que eu fui fazendo. Mas bem feito também. Porque eu fiz muita coisa mal feita. Muita. E eu acho que uma das... Talvez um dos valores, mas depois, é evoluir. É melhorar aquilo que você fez. E eu sempre digo, eu sofri muito no começo da travessia. A remo foi uma grande escola para mim, porque eu queria atravessar o Atlântico em 109 dias. Kilómetros, eu tinha que manter uma média de 30,5 milhas náuticas a cada 24 horas. GPS, não tinha AIS, não tinha telefone. Fone satelital, não tinha osmose reversa para desalinizar a água do mar. Eu falei, meu Deus, não vai dar certo. Vai terminar mal essa história. Mas o que eu fui descobrindo, a partir da quarta, quinta semana do mar, é que sempre é possível fazer um incremento de desempenho. E tudo aquilo que a gente fez ontem, hoje a gente pode fazer melhor. E tudo aquilo que a gente faz, hoje, amanhã, a gente tem que fazer melhor. Essa é a essência do ser humano do mesmo jeito, ela não quer evoluir. A gente, não. Eu não quero ser uma vaca, nem um boi. E essa necessidade de evoluir, eu acho que ela é muito importante. Essa é a primeira Volta ao Mundo que eu fiz. Eu já era um navegador experiente. No começo eu era ignorante. E eu fui só pela primeira... Quando eu já estava casado com a Marina. Ela falou, mas a Mirce, ainda tem o barco? Eu falei, tem, Marina. E por que você não faz uma coisa que ninguém fez? Eu falei, está louco, mulher? Eu já fiz um monte de coisas que ninguém fez. Não estou preocupado em entrar para o livro dos récordes. Aí ela pegou um mapa na casa do pai dela. O pai dela sempre gostou de mapas. E ela falou, por que você não faz uma Volta ao Antártico? Eu falei, está louco, mulher. Ninguém fez isso. É uma viagem muito difícil. Mas você tem o barco. A gente estava começando a construir o Paraty 2. Era uma obra de dezenas de milhões. E eu não sou milionário. Eu estava fazendo um projeto muito além das minhas pernas. E a gente resolveu parar o estaleiro. Ela falou, você tem o tempo. Você tem o barco, mais do que tudo. Você tem a experiência agora. Você não pode fazer isso. Eu falei, claro que é um ambiente interessante. Onde a gente tem um pouco mais de criatividade. E eu fiquei no banheiro pensando. Eu falei, caramba, ela tem razão. Eu posso fazer a Agência Tráctica. Nenhum navegador tinha feito até então. E desde que eu fiz, também ninguém mais fez. Uma vórtula contínua dentro do, no meio do gelo. Eu falei, caramba, será que ela encontrou o método perfeito? É se lembrar do marido, né? Sem briga, sem xingamento, sem, como se chama? Sem inventário. Sem vestígio. E vocês fizeram essa viagem em família. Que foi uma navegação que vocês fizeram. Você que depois escreveu um livro. E trouxe as meninas para a vida de vocês. Como foi ver, do ponto de vista da mãe. De falar assim, cara, agora as minhas filhas entraram de vez para o nosso mundo. Fiz um trabalho todo mundo. Chegou em Baratí, né? Na praia. E eu tinha passado por essa situação. De ir para a escola. E o homem não ter ido. E a nossa filha menor, né? A Nina, essa aqui na fotografia. E ela não foi no dia dos pais receber o presentinho que ela fez na escola. E isso já marcou muito a minha vida. Porque ela ficou realmente sentida com a agência do pai. E eu pensei, é importante para esse universo dos filhos da gente entenderem aonde nós estamos quando nós não estamos fronteadas porque o homem não estava. Elas deveriam ter o orgulho de falar, meu pai não veio porque ele está na Antártica. E não, meu pai não veio porque está na Antártica e chorava. E eu falei, como fazer com que os filhos tenham orgulho daquilo que a gente faz? Só tem uma forma. Trazer isso para o nosso mundo. E foi então que quando o homem chegou na praia aquele dia, outra volta ao mundo. Aquela coisa, felicidade, abraço, beijo, saudades. Eu abracei ele e falei assim no ouvido dele. Que bom que você chegou bem agora. A gente na próxima vai com você. E a gente já vai estar na Antártica em família. E foi assim que eu virei o jogo. Quando, no verão, apesar do protesto dele, crítica de família, dos amigos, vocês são loucos. As meninas têm o que, a menina tinha 5 anos, os maiores 7. Como assim, vocês vão para a Antártica em família expor as meninas a todos os riscos? Tem que entender. E elas têm que ver que os riscos são controlados. E a gente vai bem e vai voltar bem. Quando a gente estava lá, eu percebi que elas estavam lá meio de brincadeira. Elas estavam lá para se divertir. E eu queria que elas entendessem onde elas estavam. Só tem um jeito de entender. Quando a gente entra dentro desse universo polar. Onde a gente está, a gente tem que compreender o contexto onde a gente está e entender a natureza do lugar onde a gente está. O bioma polar. Como que bichos tem aqui. Os nomes dos bichos. Eu virei uma professora sem saber. Eu andava com o guia e mostrava o que estava o texto. Ele não morde, ele não pica, não se prossegue. Então, a gente tem todo um cuidado. Foi um aprendizado. A gente vai aprendendo. A gente está aprendendo tantas coisas. Vocês têm que começar a fazer diário. Uma coisa que a gente tem que fazer. Todos nós. E fazer com que os filhos façam. Você faz diário nas suas viagens? Faço. Por favor. Então, todos nós temos que ter esse hábito. Porque a gente acha. Ah, essa viagem é inesquecível. E é mentira. Porque a gente se esquece. Tudo. Ai, isso é incrível. Eu não quero me esquecer. O nome é no convite. A gente chegou em São Paulo e já esqueceu. No passado do tempo, elas foram entendendo que fazer diário era um hábito, em princípio, chato. Mas que a mamãe obrigava e era quase um pedágio, assim, para elas viajarem. E elas foram se acostumando. Quando uma perdia o dia, no outro dia elas queriam copiar uma da outra. Eu falei, não precisa escrever. Pode ser um desenho. Um desenho que vocês se lembrem do dia de hoje. E assim foi seguindo as nossas férias na Antártica, né? Até que o último dia, né? Eu falei, Amira, eu estou fotografando essa viagem inteira. Porque meus registros são fotográficos. Eu ponho a data, o lugar e o registro fotográfico, né? E elas pintando, colorindo, diário. E o último dia antes de ir embora, eu falei, eu quero uma foto do alto do mastro. São 35 metros. Com cadeirinha, né? Com carro. 36 metros, né? É alto. Ah, agora eu ganhei mais um metro. Tá bom. Não chega seu Everest, né, gente? Mas esse é o meu Everest. Esse é o meu Everest. E quando eu estava lá no topo do mastro, foi um momento de gratidão. Meus amigos não queriam. Ninguém queria, nem o Amer queria fazer essa viagem. Foi muita insistência minha levar as meninas para lá. E quando eu estava lá em cima fotografando, né? Em gratidão que deu tudo certo, que a gente ia voltar para casa. Eu ouvi um grito lá de baixo, né? Depois de uma hora, né? Uma hora você ficou em cima. Ah, eu fiquei uma hora. Sei lá. Quando a gente, sei lá, está no lugar, não pensa muito em hora. Você perdeu, você perdeu. Eu estava lá. Não, eu estava bem encontrada. Boa, boa. Eu estava muito bem com o tempo, um certo tempo. E o amigo ficou meio incomodado de ficar me vendo lá em cima. Ele falou... Fiquei com o torcicolo, né? Aí, o que você falou para mim? Marina, desce daí. Porque essas fotos suas não servem para nada. Isso. Foi isso que eu estou... E ela começou a chorar. Sim, comecei a chorar. Porque eu entendi que ele estava falando uma grande verdade. Às vezes, a gente sabe fazer uma coisa. A gente sabe que a gente é bom numa coisa. Mas, falta aquele empurrão para a gente pensar. A gente tem que refletir. Quando a gente sabe que a gente tem algum talento, a gente tem uma habilidade, a gente, às vezes, precisa de alguém que chute a gente. Eu não precisava ser tão agressivo. Chute. Mas, aquele empurrão inicial. Sabe aquele carro que não pega, a gente pega, vai aondeira abaixo, empurra e ele pega, sai andando e a gente viaja? Mais ou menos isso. Eu percebi que aquela ofensa, que foi uma ofensa, aquilo. Às vezes, é o empurrão que faltava para a gente decolar. Foi incrível como, naquele momento, eu desci na hora que eu... Meninas, eu não desci na hora que ele falou dessa daí, tá? Eu fiquei. Mais importante. Eu escolhi a hora. Quando eu quis, estava pronta, eu desci do meu jeito. Quando eu cheguei ali embaixo, está certo que eu não queria nem encontrar o marido. Imagina no lockdown, no imóvel mais ou menos desse tamanho, não tem para onde ir mesmo, você tem que ficar toda hora sem conta, né? Esbarra o marido, vai passar no banho, esbarra o marido, chega na cozinha, esbarra com o marido. E eu não queria nem ver o amigo. Eu repensei a nossa relação lá de cima. E eu percebi que eu tinha que abrir o meu espaço, que eu tinha a minha vontade e que eu podia fazer minhas coisas. Eu não precisava ser cuidada das crianças, ser dona de casa, cuidada da família, fazer a casa toda limpa e chegar tudo em ordem. Eu tinha que fazer também porque eu gosto de deixar a casa em ordem, dos filhos em ordem. Mas eu podia encerrar um ciclo. É importante. Eu acho que muitos de vocês tiveram história numa outra profissão, num outro trabalho, quando perceberam esse estalo, né? O botão que a gente aperta e fala, cara, isso encerrou. Eu vou começar a escrever uma outra história. E a sorte que a gente tem, né? Que nós não somos boas, nem vacas, né? É que a gente pode reescrever a nossa história. E é importante a gente sentir, caramba, eu estava bem, eu estava com conforto, eu tinha uma profissão, eu organizava eventos, 30 anos de profissão, reputação, renome. Se eu quisesse ganhar dinheiro, eu estaria organizando eventos. Mas eu acho que eu queria uma coisa maior. Eu queria ter, assim, uma vida com um propósito maior. E foi então que eu comecei a escrever esse novo capítulo. Que difícil. Mas eu comecei a abrir uma outra frente, que foi, eu vou ensinar as meninas a compartilhar aquilo que elas aprenderam com a gente. E foi então que eu peguei os diários delas, e reescreviam a história da nossa viagem de férias para a Antártica. E escreveu um livro, por acaso, chama Férias na Antártica, que é baseado nos diários, que elas não queriam escrever, e naquelas fotografias que não serviam para nada. Então, minha vida mudou. Eu comecei a viajar para lugares... Isso é o processo mesmo, né? Quanto mais difícil, mais perrengue, mais legais são. E compartilhar essa experiência, mostrar para as pessoas que nós podemos criar pontes, né? Entre esses lugares e os seres humanos. E fazer com que a gente sirva, assim, como uma centelha de inspiração, para que outras pessoas também procurem esse movimento. de mudar e crescer e escrever um novo capítulo. Hoje, nem é permitido mais ir para a Antártica em solitário, porque tem centenas de exigências burocráticas. E eu passei por situações de altíssimo risco. Muita gente pergunta, ah, mas como é que você faz para não ficar louco, para não desistir? E o que acontece, você falou sobre quem é que está por trás do que a gente faz, sobre quem é o motor, né? A Marina foi um grande motor quando eu casei com ela. Quando eu terminei a primeira viagem, eu entendi uma outra coisa. Eu olhei para o barquinho na Bahia, depois de 100 dias, 3.700 milhas, né? 7.000 quilômetros. E aí eu entendi que eu não estava sozinho. Eu era o último elo de uma corrente enorme de pessoas que se envolveram. E aí você, pumba, você não pode desistir. Você pode reclamar, pô, filho, mata de uma vez, não sei o quê, mas você não pode desistir. Quando você está navegando com tripulação e com a família, foi por isso que eu, no começo, não queria levar as meninas para a Antártica, aí você tem um ônus maior, porque você fala, meu Deus, e se uma criança escorregar no converse e cair no mar? Se um cara se machucar e cair no mar? Se você vai dormir no seu turno, num veleiro, a gente dorme nunca mais do que 40, 50 minutos, né? Se tem uma tripulação, cada um dorme duas horas, nas duas horas em que todo mundo está dormindo e só tem um cara no turno dele, se ele cair, a gente nunca vai achar. Nunca é impossível, quando você está com tripulação. No caso, na nossa viagem com as meninas, o problema foi maior, porque a primeira viagem com elas para a Antártica, a gente fez várias, essas ainda, filhos de pais irresponsáveis, né? que entregar as suas criaturas para a gente levar para a Antártica. E aí, vai de autoridade com as nossas meninas, que já são meio histéricas, assim. Agora, você imagina, um bando de criança no converse, correndo, então, foi engraçado, porque eu percebi que, às vezes, a gente tem que fazer um discurso meio chocante, né? E eu não conseguia falar com as crianças. Quando a gente entrou na Convergência Antártica, a água é sub-zero, né? Se cair uma criança, um menininho de 10 anos, se for gordinho, ele dura 6 minutos. Se for magrinho, ele dura 4. E aí, tinha um menino lá na turma, eu batei ele, falei, tá vendo a loirinha lá na frente? Ah, sua filha é linda de 6 anos. Não gosto de meninas de 6 anos. Eles não prestavam atenção no que eu falava. Eu falei, eu queria que você soubesse que se ela cair na água, agora eu não vou voltar para buscar. Aí, as crianças ficaram assim. você não vai voltar para socorrer a própria filha? Eu falei, não. Aí, eles todos ficaram vidrados no que eu falo. Eu falei, nossa, mas por que? Eu falei, ué, porque eu tenho mais duas filhas. Se ela cair na água agora, nós estamos com 300 metros quadrados de área vélica. Eu vou ter que baixar a vela grande do mastro de ré, a vela grande do mastro de proe, vou lá, primeira aguja, segunda aguja dele, aquecer o óleo de boreste, o óleo de bom bordo, dar partida no motor, dar partida no motor luz e voltar. Vai levar uma hora e 20, a menina já morreu há uma hora e 14 minutos. ou mora em 16 minutos. Entendeu? Aí, as crianças todas entraram para dentro do barco, jogaram, e nunca mais saíram. Eu falei, nossa, o poder de um discurso chocante. Seis anos depois, seis anos depois, a gente estava assim, o que é isso? Por que você fez isso? Ela falou, eu só queria saber, pai, se você ia voltar para mim nos carros. eles não esquecem, então a gente tem que ter cuidado com isso. Qual seria a última viagem? Você pensa na sua última viagem? O que você ainda tem para fazer? Como eu falei, mesmo quando a gente está sozinho, em família, a gente sabe que a situação que a gente está vivendo, quando a Marina está batendo aquela foto, é fruto do empenho de muita gente. Quando eu olho para o Paraty 2, agora ele vai estar indo para a Europa agora, e vai ficar provavelmente para sempre lá, trabalhando para atividades no Ártico. Você olha e vê, em cada centímetro, o empenho de alguém que ajudou aqui. não queria empreender. Mas, cara, não dá para você fazer um projeto que envolva centenas de pessoas sem fazer uma empresa ficar redonda. O meu contador fugiu. Ele falou, a Marina, você vai construir barco de almoço, nem engenheiro, é, 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 o próximo projeto, com o tempo eu fui aprendendo a fazer direito, falei, bom, eu quero viver das coisas do mar, do sócio do Yacht Club de Santos. Custa 20, 30 mil reais por mês, não é questão de quanto, mas eu não gosto do ambiente. É, a gente tem uma base náutica que é uma das maiores do Brasil, a maior marina molhada no Brasil hoje. E, e lá trabalham centenas de pessoas, centenas. Eu tenho poucos funcionários, mas tem, pelo menos, 600 pessoas lá que, é, hoje, atendem o serviço dos nossos, dos nossos clientes. Que bacana que é, essa geração, eles não querem os benefícios, os bens, eles querem os benefícios. As nossas filhas, elas não querem ter, é, carro, casa própria, elas querem ter mobilidade, e moradia, legal, em qualquer lugar do planeta. É uma outra visão. Não há, a visão que meu, meu pai passou pra gente, minhas tias libanesas lá, incrivelmente gordas e velhas, né, que não morriam de jeito nenhum. Que elas falaram, homem, só é um homem, quando tiver patrimônio, propriedades, empresas, e fazendas, e terra, muita terra. Eu não quero ter muita terra. Eu falei, que legal, e as meninas entendem isso, elas praticam, e elas não querem ter as coisas, elas querem fazer as coisas. Eu quero dizer que a herança que a gente vai deixar pra elas, o nosso legado, vão ser as experiências que a gente proporcionou pra elas. E a Marina falou, ela entendeu o outro lado da história, muito mais inteligente que o meu. Ela falou, não, amigo, nós não vamos nem deixar como herança a nossa experiência. Nós vamos ensiná-las a construir a sua própria experiência, que é isso que a gente tem que fazer. Porque dá as coisas prontas, sabe, o dinheiro que você precisa, não sei o que, eu vou perder os dois, vou perder os três, o barco, o dinheiro e a filha. Você tem que fazer o seu barco, você tem que escrever a sua história. E nisso a Marina foi muito importante, porque, desde a primeira viagem, ela obrigou as meninas a sentarem, no fim do dia, tinha pinguins, tinha as orcas passando, baleia, batendo o rabo, não sei o que, não, 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 diário. E elas pegaram esse hábito de escrever a sua própria história do Ivereste, nem ter a cada projeto, como é que começou a história do Devil, não sei o que, sempre é uma história rica e muito interessante, sempre. e isso acho que foi muito importante para o caminho delas, elas entenderem que elas têm que escrever a sua própria história. Então, a gente gosta de fazer. E eu, como empreendedor, que eu não me considero, eu acho que eu tenho um privilégio muito grande, eu transformei em um empreendimento o que eu gosto de fazer. E, e assim, nesse sentido, eu fiquei mais rico do que o dono do banco, aonde eu tenho conta. Porque eu faço o que eu gosto. super famoso na época, mais famoso ainda que o do Shekaton, e quando ele voltou, ele passou pela, quando ele voltou para Noruega, com 19 anos de idade, o moleque tinha, ele percebeu a quantidade de baleias na Georgia do Sul e South Sandwich, e aí ele lançou lá, ele foi fazer uma oferta pública de ações. E a maioria das comunidades pesqueiras do mundo sempre trabalhou nesse conceito de sociedades anônimas, segunda-feira, e saiu na terça de manhã. Eu sou convidado a fazer palestra sobre planejamento, mas a gente não planeja ouro nenhum. E é engraçado, eu fui com as meninas, com a Marina, a Marina é co-piloto lá, pesquisando onde a gente vai dormir, e você está no meio, no sertão da Patagônia, cinco horas sem cruzar com o carro, e quando a gente vai fazer um piquenique, ou vai fazer xixi no campo, um mar de plástico, é assustador. Por que que junta tanto lá? Porque vem das cidades a 200, 300, 600 quilômetros, como adora o Rio Badávia, o vento vai trazendo. O vento traz e o plástico, nos campos da Patagônia, ele vai enroscando. Então, sim, a gente causa muito impacto. A nossa esperança, minha e da Marina, é que essa geração hoje se choque. Vocês viram essa garrafinha aqui, a gente recicla 89%. Presente o oceano na vida dela, porque ela quer morar em barco. A Laura é designer gráfica, está na Califórnia, e ela se preocupa bastante através de postagens, ela tenta compartilhar o que ela vê. Que eu digo que é importante a gente compartilhar o nosso olhar. Eu comecei compartilhando viagem de férias, acabei indo para lugares difíceis, que eu sei que a maioria das pessoas não chega, e compartilhar o que a gente experimenta, os sentimentos, sensações, e trazer um pouco de lugares remotos para os centros urbanos, é o meu trabalho. A imagem do livro, que foi baseado nas nossas férias, na Tati, compartilhar também, usando as fotografias que não serviriam para nada, se eu não significasse aquela dura que eu levei, se eu não tivesse descido depois, porque eu tive tempo para refletir sobre a minha vida, sobre o que eu poderia fazer para nunca mais ouvir que aquilo que eu fazia não tinha valor. A foto não servia, mas ela acabou servindo para muitas coisas, e eu quero terminar, assim, a minha colocatilhamento, a importância da confiança nos filhos, quando o Amir disse que não ia ajudar a filha em nada, que não vou ajudar, que você que escreva a sua própria história, e a prova viva de que aquilo que os nossos filhos são, são resultado daquilo que a gente deu para eles, não necessariamente bens materiais, mas educação, o principal da vida são os exemplos que nossos filhos têm, porque querendo ou não, nossos filhos fazem, não que a gente fala para eles fazerem, eles fazem aquilo que a gente faz, mas do jeito deles, e eu só vou mostrar esse vídeo. Hoje, 84 dias, chegou ao fim a travessia, Tamara é oficialmente a mais jovem brasileira a cruzar o Oceano Atlântico sozinha, num veleiro. O pai corre para dar o nó da chegada, aquele que marca o fim da travessia. Amir abraça não só a filha, ele também abraça o próprio legado, a garantia que suas paixões vão seguir, levadas pelos ventos através dos mares. Estou tranquila agora. Claro que está bem amarrado, ela está aí, com salmão. vocês pensaram em desistir. Então, aquele vale mais profundo, Aquele momento em que parece que tudo vai dar errado Como o momento mais difícil De todas essas jornadas Não só como velejadores E como empreendedores Mas no meu caso, é o que eu falei Eu gosto de olhar Para outra ponta da corrente Não quero entristecer eles Fazendo uma besteira e não voltando mais para casa E eu sei que isso pode acontecer Eu gosto das pessoas que me ajudaram A chegar onde eu cheguei Eu gosto de ver a energia Do esforço que essas pessoas colocaram Para que a gente pudesse Numa manhã de janeiro Estar ancorado no Porto Nocroi Com o barco coberto de neve Então eu acho que essa visão do contexto Siga em frente Para mim é uma grande motivação Eu sou amigo organizando eventos Eu contratei ele para uma palestra E foi surpreendente Fez o sucesso E ele não me deu trabalho nenhum Ele falou, fala lá, põe um copo d'água Para mim está tudo bem, microfone E eu gostei da praticidade E eu comecei a observar o jeito dele E perceber que o simples é mais E naquele momento em que Depois de bastante sacrifício Muito empenho de tempo Coragem e financeiro A gente na Antártica Encerrando uma história A nossa primeira viagem em família Para a Antártica Que a gente teve vários Mas em família foi essa E ter ouvido do Amir Que foi toda uma construção Ele fala que não teve planejamento Mas juro por Deus Eu fiquei um ano Você não sei se planejou Mas eu planejei Foi um ano E não Eu já não sei muita coisa E quando ele disse Que era para parar de fotografar Porque as fotos não serviam para nada Foi eu acho que uma das maiores dores Que eu senti Foi por causa E aquilo acho que foi Onde eu ganhei mais energia de todas Porque foi ouvindo o que não servia Que eu percebi o valor E eu tive que mostrar para mim mesma Que aquilo tinha valor Como? Foi a primeira vez que eu tirei O meu HD da gaveta E a coragem foi Eu tenho que ter força Encontrar em mim uma força Para dividir o que eu tenho E dividindo o que eu tenho Foi primeiro fazendo um livro Dedicado às meninas Que foram as férias que a gente teve E a segunda coisa Foi fazendo um livro de fotografias Que se chama A Antártica Última Fronteira Um livro daqueles de mesa pesado Com fotos bem grandes Bem lindas Exato E depois que eu comecei a dividir Eu percebi a maravilha Que é você dividir Porque quando a gente divide A gente multiplica E as fotografias Começaram a ter vida própria Tem gente que vê E fala Nossa, eu vim em tal lugar Um dia Expor, por exemplo Nas estações do metrô de São Paulo Ver as pessoas Transeram muitos assim Normais Pessoas muito simples Que pararam Para ler um pouco Para entender o que é a Antártica Eu percebi Que eu estava levando A minha voz Para lugares Mais distantes Do que a própria voz Que a gente pode ouvir Olha que coisa agora Imagina assim A gente acha que tudo na vida Tem um limite de idade Não sei quem foi Que pôs o limite Quando você faz 50 anos Fala Agora daqui para frente Eu vou ficar em casa Vou me limitar e tudo E eu li essa matéria Sobre as agulhas negras E eu me lembro de criança Minha avó morando em Resende Eu olhava pela janela Da casa dela Vinha ali agulhas negras As prateleiras De longe Eu via da janela E um dia eu vi isso E pensei comigo Quem me disse Que eu não seria capaz De subir uma montanha Quem me disse Quem foi que falou Você não vai Porque você não pode E assim Com mais de 50 anos Você compra Uma botina Para fazer um montanhismo E entra no grupo de escalada Essa daí Marina Eu não falei De essa vez Não Essa não foi Mas a gente A gente se coloca isso Por que eu não posso Por que as pessoas vão Por que o Ziller consegue O que ele tem Nós somos perfeitos A gente tem habilidade A gente tem Senão a gente dá um jeito E improvisa Mas ninguém disse Para a gente Você não pode mergulhar Porque é difícil Tem um colega de vocês Aqui empreendedor Ainda é um que mergulha Vai descobrir Que tem um outro Que faz escalada Tem um doido aqui Que faz mais escalada Que todo mundo aqui somado Mas assim E me inspirei Naquela matéria E falei Por que não Liguei para o Guia Liguei para o Lorne Vi ele numa live Comprei a botina Falei Cara eu vou E quando eu vi Eu comecei a escalar Gente é a maior gratificação Do mundo Eu nunca conheci ninguém Nunca convivei com ninguém Que fizesse isso Mas de repente Eu estava lá no topo Das avulhas negras E comecei a chorar Olhei para trás Falei Deus Eu vim com as minhas pernas Ninguém falou Que eu tinha que ter prática Que eu tinha que fazer Ninguém falou nada para mim Eu fui subindo 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 pequenininhos Passando De repente A gente está lá no cume Isso é tão mágico Que dá vontade de ir toda semana Eu cada hora quero estar no lugar Porque a gente pode ir com o nosso próprio corpo A gente não precisa pagar caro por aí A gente acampa Come na marmita Mas de repente A gente está lá em cima E a gente foi porque a gente quis A gente foi porque a gente quis Vendedores Eu acompanhei o nascimento dessa iniciativa Há muitos anos atrás E é Para mim É muito gratificante ver O resultado Desse exercício de troca de experiências Achei muito bacana Compre um barco Aluga Seja amigo de alguém que tem um barco É ótimo O que a gente imagina Eu queria saber As coisas que mandaram para você Amém Você consegue essa correlação O que Você tem uma semente Da aventura Da alegação Que levou para a sua família Mas provavelmente Essa semente Foi quando cada um Foi uma senhora De uma forma Era um visionário Era o Estado de Israel No Brasil Imagine E ele foi o cara mais antissemita Que eu conheci no planeta Cada vez Uma vez que eu apresentei Meu melhor amigo para ele Que chamava Paz Manique Ele Ele falou assim Você deve ser o único judeu Que presta Eu era um homem muito difícil Mas ele era uma pessoa Que tinha uma visão do mundo Uma visão ambientalista Quando não existia a palavra Que me marcou muito Então ele comprava a terra Para não fazer nada E eu tinha aquela sede De empreender De pagar os impostos De não ver mais O oficial de justiça Na quarta de casa E sem querer Eu acho que ele me influenciou muito Minha mãe também Porque Ela era completamente Desprovida De valores materiais Ela era Uma pessoa Uma alta Intelectual Falava sete Oito idiomas E meu pai Nunca deu dinheiro Para ela Então cada vez Que ele comprava Um apartamento Ela ia lá Arrancava as cortinas Para fazer roupa Para a gente Ela não estava Preocupada Então acho que foram Umas influências Importantes E eu Aprendi Peguei um pouco Essa espécie De desapego Em relação Às coisas Materiais Eles eram mais brasileiros Do que eu sou Eu nasci aqui No hospital Matarazzo Mas eles Não nasceram No Brasil E adotaram Com coração O Brasil Então eu acho Que esses anos De infância Que eu passei Em casa Com meus pais Foram sim Muito importantes Meu pai Não nadava Melhor do que Uma pedra Por exemplo Mas ele tinha Voltarem De casar E a gente Já se conhecia Há um bom tempo E de repente Um dia Eu ganhei um dinheirinho E eu falei Marina Agora a gente pode Comprar um apartamento Em São Paulo E aí ela falou Comprar um apartamento Você ficou louco Primeiro você vai acabar O seu barco Adorei a ideia De uma mulher Que acredita No sonho Irresponsável Do seu marido Qualquer mulher Que eu conheço Adoraria Ah sim Vamos comprar Um lindo apartamento Ela falou Não Você vai acabar O raio Do barco Eu empreendi Durante 5 anos E meu sonho É continuar Ser uma empreendedora Eu brinco Que meu sonho É estar aqui No palco Como empreendedora Em Débora Um dia E meu pai Ele é o meu Grande exemplo E eu quero Seguir os passos Dele Só que Por outro lado Eu A minha vida inteira Cresci Eu fiz Que pra mim Era mais fácil Que o meu caminho Era mais fácil E de fato Ele é privilegiado Por ter um mentor Desse em casa E eu queria saber Se a filha de vocês Ela passou por algo similar Ou se ela enfrentou Dificuldades Por ser filha E estar seguindo O mesmo caminho E em tese Ter que se provar A sensação É quase que ter que se provar Em dor Ele falar que Não ajudou em nada Ele adora falar Até lá no Bial Ah você não vai ajudar Eu vou ajudar Com zero centavos Não vou dar nada Não vou apoiar nada Porque ela tem que fazer A vida dela E se eu der Alguma coisa Vão dizer Claro né Filha do Amir Que ganhou esse barco Já veio meio caminho andado E tal Então o que o Amir Quis foi recuar Para deixar ela voar E no caso dela Ela contou com a ajuda do pai Que não houve Isso para ela Foi libertador Porque ela pode fazer Todos os erros dela Sem ser culpada Por isso Então ela falou Fui para Noruega No meio da pandemia Vi um barco lá Meia boca Que custou 2.500 euros É o dinheiro que ela Nem sabia se tinha Ou não tinha O amigo dela Pagou para ela Falou depois se acerta Ela entrou no barco Ela nunca tinha velejado Além de um optimista Na represa Ela falou Vou aprender a velejar Vou aprender a fazer Manobra aqui Saiu batendo em barco Levando bronca de todo mundo Porque ela foi batendo Cara eu fiz o maior strike Aí ela teve que aprender E uma semana Treinando nos fiores Ali na Noruega O amigo dela Falou assim Cara você já está fazendo isso Você pode ir sozinha Até a França Ela falou Ah mas eu não sei fazer Você sabe fazer Você não sabe Que você sabe Você respira a vela A vida inteira Você vai saber E ela Ela se impuniu de coragem E foi para a França Chegou na França Ela falou assim Agora eu vou ter coragem Vou até Portugal Chegou em Portugal Ela falou Ah vou ter coragem Vou até Canária Canária Cabo Verde Cabo Verde Aí veio Recife Rio de Janeiro Chegou em Paraty Isso é mágico E ela fala Não Assim Eficiente do meu pai Direto Eu percebi que eu era capaz Se ele tivesse ajudado Ela não seria Agora Ela disse que ela Não segue o espaço do pai Absolutamente nada Ela está abrindo os caminhos Dela própria Aí eu falava Legal Se ela fosse filha de um peão Goiadeiro de Goiás Eu queria ver se ela estaria Fazendo um barco Consumindo uma história Então é aquela história Que eu digo Que está dentro da gente O que a gente passou de educação Está dentro dos nossos filhos Os dois pequenininhos Sabem mergulhar Vão ter sempre um olhar especial Para o mar Porque está no dia a dia deles E eu ouvi uma frase Uma vez Que me mudou a vida Foi Para os nossos filhos Nós somos o piso O teto é deles Então Até onde a gente chegou É o piso que a gente construiu Para os nossos filhos Certamente Os voos deles Serão mais altos Do que os nossos O problema É quando a gente percebe Que eles começam a fazer Voozinhos no ninho De aprendizado E de repente Eles abrem as asas E as asas são maiores Do que a gente imagina Aff, Maria Eu queria encerrar fazendo